Os avos alertam o assassino desde o gás. A arpia é a ave de capina mais poderosa do mundo, capaz de carregar um bugio em suas garras. Suas asas, cuja envergadura é de dois metros e meio, são amplas e curvas, o que a permite fazer manobras através dos torcéis com precisão mortal. As pernas da arpia podem chegar a ter a espessura de punhos humanos e ela tem as maiores garras entre todas as aves de capina. Ela é capaz de carregar uma presa com quase o mesmo peso que ela. E a sweleiro é a espessura. O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Obrigada a receber.